Oi amigos e amigos do YouTube, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês de um projeto que a gente ama a nossa empresa, que a gente plantou ele mais ou menos uns três anos atrás e que ele deu super certo para nós e a gente gosta muito de executar ele todas as vezes que a gente se propõe a fazer. Esse projeto geralmente a gente faz ele uma vez por mês, ele tem o nome Universo da Alegria, vocês vão entender um pouquinho porquê. Vocês já devem ter ouvido falar de um trabalho que é realizado no Brasil, que começou nos Estados Unidos com um estudante de medicina que se chama Pat Adams, ele ainda é vivo, eu acho que ele ainda é vivo, acho que sim, e depois ele se formou em medicina e inclusive tem um filme dele, que Robin Williams é um dos protagonistas, que fala sobre você implantar nos hospitais um ambiente mais favorável, com alegria, se vestido de palhaço ou fazendo qualquer trabalho que possa levantar o astral das pessoas. E depois no Brasil ele foi disseminado pelo pessoal do Doutores da Alegria e depois veio um monte de outros segmentos e outras empresas fazendo o mesmo trabalho. para nós ele chegou através da Universidade de Rio Verde, que trouxe esse projeto, esse trabalho, trouxe a proposta e veio para fazer o treinamento o pessoal do ProHumanos de Goiânia, na verdade eles são de Uberlândia e fazem um trabalho em Goiânia também. Eu vou deixar o contato deles para quem se interessar depois em entrar em contato. Chama ProHumanos, é uma ONG e o Zilão é nosso grande amigão e na verdade quem nos incentivou, quem nos ajudou e que até hoje nos incentiva a não parar com o trabalho. Bom, o trabalho consiste em os funcionários se vestirem de palhaço de uma forma bem lúdica, bem circense e eles vão até os hospitais vestidos de palhaço e fazem todo um trabalho de alegria, de cantar música, de contar piada, de brincar, apesar que o trabalho não é cômico nem humorístico, ele é literalmente um trabalho de amor, carinho, companheirismo, força. Muitas vezes a gente não tem muito o que fazer em relação a humor e brincadeiras porque a pessoa está passando um momento muito complicado, mas às vezes ela só quer que a gente escute ela e a gente faz esse trabalho e a gente tem muito prazer em fazer esse trabalho. Então assim, quando esse trabalho começou, a gente faz periodicamente, na verdade não periodicamente, uma vez por ano a gente realiza novos treinamentos para novos integrantes. Ele começou com nove pessoas, hoje nem todas as pessoas que começaram, continuam, porque acaba que o funcionário ou sai do grupo ou sai da empresa e não pode continuar o trabalho. Mas ele ainda é firme e forte com os que restam e sempre estão entrando novos, fazem treinamento novamente e começam a realizar as visitas com a gente. É um trabalho que nós temos muita alegria em fazer porque nos orgulha todos os dias da nossa empresa, numa cidade pequena, fazer um trabalho que traz tanta, tanta alegria para as pessoas e que sempre as pessoas comentam, nossa, pessoal do universo da alegria. Hoje está tendo trabalho aqui na nossa empresa, na verdade, o pessoal do Urso, que é o Hospital de Urgências daqui da cidade, faz um trabalho na praça que chama Saúde na Praça, onde eles orientam sobre várias questões, hoje especificamente sobre a gripe HN1. E eles chamaram a gente para participar com eles novamente, porque eles sempre nos chamam quando eles têm algum evento no hospital e hoje a gente está participando com eles. Eu vou passar para vocês um VTzinho do pessoal, algumas fotos do nosso trabalho e eu realmente incentivo você que tem uma empresa, você que tem um grupo na sua igreja, um grupo na sua escola, qualquer coisa que você acha que dá para juntar pessoas para fazer esse trabalho, faça, porque faz a diferença para você, para nós faz, para a nossa empresa, para os nossos clientes e para nossos colaboradores, porque é muito satisfatório fazer esse trabalho, é muito gratificante ver o sorriso das crianças quando a gente entra no hospital, eles tirarem aquela ideia de que o hospital é só para coisas ruins, só para injeção, só para dor e ver na gente o motivo de sorrir, o motivo de se alegrar. Então, continue assistindo o VT e vejam como é bacana esse trabalho e copiem esse trabalho da gente, como a gente também se propôs em copiar de outros, copiem que vai dar certo para vocês, vocês vão gostar de realizar. Também, dá uma curtida no vídeo, se inscreva-se no meu canal, para que a gente possa todas as vezes poder passar coisas novas que a gente está fazendo e que estão dando certo para nós. Um beijo, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto